Fala aí, manos! Beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho Rainbow Six Solo. Mais um bagulho muito louco nesse vídeo de hoje. É o seguinte, eu vou jogar de Ash, tá? Não é isso o bagulho muito louco. Eu vou responder perguntas que o pessoal mandou no Twitter, para mim, Twitter, arroba Gamer Patif, barra Gamer Patif, o link tá aí na descrição, é sempre aí, é só entrar lá e seguir. E aí eu twittei bis lá e falei, ó, mandem perguntas aí que eu vou responder enquanto jogo Rainbow Six. Sim, vai ser nesse grau, tipo, andar de bicicleta com uma manga, porque realmente eu vou fazer duas coisas muito difíceis, afinal de conto minha atenção precisa estar aqui, mas eu vou responder algumas perguntas ali. Então eu vou pegar alguns temas ali, jogar no vídeo daqui e daí a gente continua só jogando. Então vamos começar com o Gabriel Ab, arroba Sr. Gabriel Samax, que mandou quando começou o seu amor pelos games. Só para avisar, são 3 da manhã, tá ligado? Tava aqui de boa jogando, eu falei, pô, talvez seja legal, vamos testar, se vocês gostarem e quiserem que eu faça mais isso. Deixem aí o seu like e vambora. Nossa, eu juro que eu li Mace J, é Maurício Macri, ok. Então, a pergunta do Gabriel que é quando começou o meu amor por games. Ok, vambora, é casual, tá? Só para avisar, acabou de começar, banquinho, vamos... Ih, então um clã lá, beleza. Um clã que joga às 3 da manhã, a gente vê aí que, né, vai ser um clã suave. Enfim, meu amor por games, meu amor por games, velho, começou quando eu tinha. Cara, minha família sempre teve videogame, tá ligado? Nunca foi muito vício deles, assim, tal, dos meus pais, das minhas irmãs, mas sempre tiveram, a gente sempre gostou muito dessa parada. E desde o momento novinho eu jogo Mario, as minhas irmãs me ensinaram jogar o Super Mario World, né? Eu era bom no Super Mario World, mano, é uma parada maneira. Ai! O que esse cara tá fazendo de subir aqui, velho? Carai, que susto da porra. Então, começou no Super Nintendo, começou com o Super Mario World e foi uma experiência muito bacana. Nossa, esses caras são loucos, velho, esses caras são loucos. Olha a movimentação deles contra o clã. Carga de munição, ok. Tá, tem dois ali, eu vou tentar abrir um pouco mais de caminho aqui. Vamos tentar ganhar cenário aqui. Nossa, tá embaçado aqui, mano. Vambora, beleza, deu certo aqui, levantamos a Twitch. Não morreu de lá, nenhum daqui. Vamos jogar safe, mano, porque o bagulho aqui no Rainbow ultimamente tá louco. Puta, eu vi o refém e vi um... Ah, eu não vi essa Frost, velho. Eu passei essa mira por essa Frost, não vi, mano. Onde ela tava, deitada? Tá agachada ali, dentro do bagulho. Cara, não... Olha, velho, a Valkyrie ali, mano. Caraca, eu não vi nada, eu juro por Deus. Eu acho que eu tô com sono, mano. Não é possível, velho. Puta, eu fiz a entrada direitinho, mano. Eu fiz a entrada direitinho, velho. Tinha que ter entrado, me jogado pelo cantinho, dava pra ter matado os três, velho. Porque eu tava esperando. Tinha uma Valkyrie e... Acho que é a Frost ali, atrás da... Atrás do refém. Aí mesmo. Aí mesmo, mano. Passou lá no fundo, mano. Ele não viu, velho. Ele quer tomar trap do lado do refém, mano. Olha pra porta, olha pra porta, Cris. Aí, escolhendo pra ir. Tem na porta, tem na porta, tem na porta. Da cozinha, na porta da cozinha. Só ele. Vambora, dá pra ganhar, velho. Pegue e solta, pegue e solta. Nossa, deu certo ainda. Cagado da porra. Nossa, caraca, velho. Foi boa. Boa. Beleza. Mano, mas o jogo tá muito tryhard, velho. As vezes eu falei no vídeo aí, o pessoal entendeu. Talvez eu tava um pouco errado aí de que eu tivesse reclamando. Mas eu gosto do jogo mais tryhard. Mas realmente tá muito tryhard. Enfim, tenho minha paixão por games que começou com Super Mario World quando eu joguei um Super Nintendo pela primeira vez. Eu creio. Eu jogava Atari e tal. Mas isso é o que eu me recordo, sabe? Aquelas lembranças de criança. Então é o que eu consigo fazer. Muito obrigado pela pergunta, Gabriel. A pergunta agora é do Eduardo Dornelis. O SD. Acho o jacal bom pra ruxar? Não. Inclusive eu tô de defesa, então eu não vou jogar de jacal agora. Foi de rucão. E por que o jacal não é bacana pra ruxar? Então, primeiro porque ele não tem 3 de speed. Então isso já limita bastante. Porque quando você vai ruxar, o ideal é que você procura um personagem mais rápido. Dá pra ruxar com outro? Dá. Mas o ideal é personagem com 3 de velocidade. Acho que o ponto mais importante do jacal é que você muitas vezes precisa se concentrar no chão e como você tem a cog e tal, você com o jacal, você consegue observar passos de fora. Então ruxar é meio vacilo, velho. Porque você consegue marcar. O ideal com o jacal mesmo é você jogar muito safe e tentar marcar os 3 caras que o seu equipamento te permite marcar, sabe? Nossa, eu não acerto o drone é porque a coisa tá feia. Olha que revolver bonito da porra. Então, tipo, dá pra ruxar com o jacal. Repito, ele é bom, a arma dele tem um recoil absurdo que vai ser nerfado em pouquíssimo tempo, então aproveitem. Mas não é o melhor cenário oficialmente, tá? Você pode ter com o jacal. Apesar de não estar jogando bem hoje, eu vou ficar aqui dentro pra trocação de bala. Então, o ideal do jacal, a melhor estratégia que eu venho oficialmente, o Kristikischer marcou, foi ali, ok, eles tão no beco, beleza. Beleza! Opa, já foi a câmera já. Troca de carregador. Repondo carregador. Eu não dropo a cara aqui, mas, mano, vamos arriscar, vai. Eu não dropo. Vamos lá. Eu vou arriscar, talvez eu consiga ajudar meu time fazendo essa cagada aqui. Beleza, deu certo. Eu iria pra você me perguntar. Ah, então. O jacau não é bom pra roxar por causa disso que eu falei. O ideal é que você gaste as três skills dele marcando três caras. Você, mano, três caras marcados, velho, é muito agente pro seu time. Porra, boa. Faltam um só. Vamos lá pra dentro e foda-se. Ih, caralho. Da onde, da onde? Beleza. Ó, foi bem rápido. É assim, mano. Não tava esperando, não. Ah, parece que tava parado. O bagulho triggerou meu hack. Vambora! Patife, me dá um beijo. O pequeno jogador mandou, arroba e ar ali, um, dois, três. Patife, você já pensou em trazer alguns dos jogos de sobrevivência, tipo, no estilo criativo e tal? Eu já trouxe bastante coisa. A gente tava trazendo até bastante conteúdo aí no começo desse ano, que a gente tava com bastante tempo pra se dedicar e bastante vontade. Aqui eu fui na primeira... Vou de bucão nessa. Vambora. Tá consigo já. Ai, vai dar merda. Ai, vai dar merda. Tu camira batata hoje pra jogar de bug é foda. Tem que tá com a mira fiada pra jogar de bug. Mas vai ser divertido. Então, eu tava trazendo, a área que eu tava trazendo, a gente trouxe o The Fall, a gente trouxe bastante coisa. Eu acho bem gostosinho de jogar essas paradinhas. Mas tem que jogar com uma galera e é muito difícil porque todo mundo tem que tá na mesma vibe, sabe? É difícil o pessoal encaixar no mesmo feeling de gravar alguma coisa. E às vezes quando encaixa o jogo é ruim, tá ligado? Aí, tipo, a gente encaixa, grava o negócio, aí, tipo, já... Aí a gente acaba de gravar e a gente possa dar o resultado merda. A gente fala, mano, caralho, deu mó trampo. E a gente não... Aí às vezes, porra, às vezes é mega legal. E a gente incite, mas às vezes não é tão legal. Então, assim, em Survival é muito difícil de começar a gravar, sabe? O começo é bem maçante. Então, a gente tenta trazer na medida do possível. Sempre que aparece um jogo legal, a gente traz alguma experiência bacana. Mas acho que perto de The Forest, aí, dificilmente a gente vai achar uma experiência tão legal com Survival, né? Tipo, tinha aquela historinha, teve Mindblow, porra, virado o final, né? Acho que isso é um pouco mais difícil de achar. Ah, bom, eu vou deixar meu drone bem aqui no cantinho, assim, ó. 5 segundos. Confirmado. O refém foi localizado. Refém localizado. Beleza. Eu não gosto muito de entrar nesse spot aí, mas talvez role. Queria, a princípio de tudo, abrir a entrada daqui. Eu deixei o meu drone muito bem posicionadinho lá. Deixa eu ver se ele mantém lá. Tá, tem um cara avançado ali. Tem um cara no balcão lá. Cuidado, Lucky. Balcão lá na frente. Podemos seguir adiante. Beleza. Preciso recarregar. Perto de mim. Beleza. Ai, é sério? Puta merda, mano. Eu tinha certeza que eu ia conseguir pegar esse cara, velho. Festa um aliado. Puta. Puta, se eu não tivesse dado essa vacilada, dá pra ganhar agora, mano. Meio do tempo de mais uma perguntinha. Música que não sai da cabeça. Do Caio Almeida. Arroba Almeida. Mano, eu tô muito na cabeça que ultimamente. A malefão, o seu amor. In God is turning, embora eu não vou. Ah, não morreu, velho. Sério, Rainbow Six. Puta, que bug nojento, brother. Nossa, que tiro. Então a gente finalizou com... Como é que é? A malefão, o seu amor. In God is turning, embora eu não vou. Foi bom. Gostou desse vídeo? Tem mais um monte de perguntinha aqui que eu selecionei. Dá pra ler mais no próximo vídeo. Se vocês quiserem. Se vocês quiserem, a gente se concentra 100% no jogo. Mas eu acho que eu consegui fazer as duas coisas. Eu joguei, comentei, lhe perguntas. Eu acho que é uma maneira legal de interagir com vocês. A gente faz uns faques e ao mesmo tempo tem conteúdo além do faque. Eu acho bacana. Mas é de vocês, meus queridos. Muito obrigado por terem assistido. Um big beijinho. Me sigam no Twitter se vocês quiserem participar no próximo. Até a próxima e valeu.